Você procura conforto, lazer, espaço e segurança? Tudo isso cercado por muito verde? A Exclusive House chegou com um novo lançamento, o Canto da Mata. São casas com duas suítes, pé direito duplo, cozinha integrada com área gourmet e opção para home office. Tudo isso sem juros e sem burocracia, com valorização do seu patrimônio. A espera pela sua casa acabou. Clique no link da Bio e saiba mais.